Curiado, vamos ver. Bora. Bora, bora, bora. 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 Bora. Bora, bora. I'm haunted over you, stranger, a man of the air fighting cruel. And I prayed for my youth stranger, when I let myself live for you. Amém. 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 I know I love you. That I am sure. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL